Música Fala gente boa, tudo bem com vocês? E aí gente, como é que vocês estão? Gente boa, já estou aqui desde cedo para tomar o meu banho de cachoeira Porque é assim né gente Certos dias eu acordo, tenho vontade de tomar o banho de cachoeira Então eu começo o dia assim E hoje eu estou na Cachoeira da Água Branca E essa é a primeira cachoeira do Brasil com acessibilidade Ilha Bela tem aí esse título, olha que bacana E eu acabei de descer esse paredão aqui Tomara Deus que eu consiga subir né? Mas eu acho que dá de boa, dá de boa Vamos na fé que vai E essa cachoeira aqui ela é toda recortada né Tem diversos poços por aí que acho que muita gente nem explorou ainda Além daquele poço lá em cima que eu sempre dou meus tibum lá Maravilhoso Mas aqui gente, que bonitinho aqui embaixo Olha que gostoso Tem que tomar cuidado viu? Não pode vir aqui a qualquer hora não Porque como aqui é o final O tempo tem que estar assim, raiando Porque senão é perigoso Tromba d'água, essas coisas né Sempre tenho que alertar vocês Porque cachoeira Você tem que ter muito respeito e cuidado sempre Olha Que gostoso Caça muito repelente Eu tô assim cheia E tô tomando picada Cachoeira né minha gente O lugar que tem muita natureza Sempre vai ser assim aqui em Ilha Bela Você vai tomar umas picadinhas aí de borrachudo Porque né A gente tá invadindo aí a área deles Então É isso aí Não é nada que um bom repelente não resolva Começar o dia numa cachoeira Me dá gás, me dá ânimo O trabalho assim Começa de outra forma sabe É muito gostoso É muito gostoso Que gostoso É um pouco escorregadio Mas ali tem um galho que dá pra se equilibrar Mas tem que tomar cuidado Ai que gostoso Gente tem uma borboleta azul ali linda E toda vez que eu vou pra cachoeira Ela vem me visitar Eu sempre reparo nessas coisas Borboleta né É maravilhoso gente Significa tanta coisa Pois é A natureza falando com a gente em detalhes E ó Me molhei Sequei E já passei o repelente Tem que ser assim viu gente Agora tudo que desce Agora tudo que desce tem que subir né Vamos encarar esse morro aqui pra voltar Porque tem muita coisa ainda pra mostrar pra vocês Vou guardar minhas coisas na mochila E no meio do caminho a gente se vê E ó uma dica que eu sempre dou Como eu vou subir o paredão agora eu vou descalço Porque se eu for de tênis Se eu for de chinelo É escorrega né Então eu pego meu chinelo aqui ó Na minha mochila sempre tem esses mosquetões aqui ó Tá dando pra ver aí? Esses mosquetões aqui ó São pra escalada Aí eu comprei lá na Decathlon Aí eu coloco sempre na minha mochila né Que aí eu posso pendurar Ó Que aí eu posso pendurar meu chinelo aqui E subir de boa e ficar com a mão livre Olha aí como que ficou Agora eu boto isso aqui nas costas e já era E olha só minha gente Embala ré Que é a mais forte e vai Vai subindo Vai na fé Ah até que foi fácil Foi difícil não Mas tem que tá descalça viu E só desça aqui de novo Só desça aqui Se estiver um dia ensuarado Se nos dias anteriores não tiver chovido Porque pode ter A água pode tá presa numa barragem E do nada ela se soltar Aí vem a tromba d'água já era Então muito cuidado Olha o subidão que eu encarei aí E a quedinha lá ó Já subi Já chegou gente aqui na cachoeira Já não estou mais sozinha Vou mostrar pra vocês A rampinha que dá pra ir com Cadeira de rodas Olha só Olha só Ó Tá vendo que tem uma Uma pontezinha desde lá de cima Então você pode vir com a cadeira de rodas Por aqui ó E descer essa rampinha aqui ó Aí você tem acesso a água aqui Olha que legal gente Não é uma baita iniciativa Agora a gente vai passar as pedras E vai pra aquele lado ali Eu acho maravilhoso A gente ter Uma cachoeira com acessibilidade Porque imagina o quanto que essa galera Não quer entrar numa cachoeira E de repente não consegue né Nunca teve acesso Inclusive se você é PCD e está me vendo Vou deixar um link aqui Pra uma praia que também é legal pra vocês Eu fiz um vídeo especial Pra uma inscrita Lá na praia de Santa Tereza Então se você gostou daqui Você vai gostar de lá também Acessa aqui o card Você vai conferir essa praia E a trilhinha aqui dessa cachoeira É super de boa É outra De fácil acesso Que tem aqui na Ilha Bela Então É de boa também Você vir descalça Eu estou andando descalça É muito gostoso Botar o pé no chão Na terra É outra vibe também Olha que maravilhosa A borboleta ali gente Tá dando um calor O sol está chegando Está começando a bater aqui na cachoeira Mesmo no outono É uma época muito boa Que são uma das mais gostosas Pra vir pra ilha Porque não está aquela agitação Do verão Sabe Então eu acho incrível Olha Essa cachoeira aqui Tem um monte de poço Ela é bem gostosa Então dá pra você aproveitar Pegar um cantinho aí E ficar a tarde toda Vai subir no paredão Que vocês vão andando aí Com mais quedas Aqui é o comecinho Já é um baita exercício Você acordar E vir pra um lugar desses Eu sempre falo Quando eu começo o dia assim Meu trabalho é outro Rende muito Eu trabalho tanto Que nem vejo Isso é muito bom É bom ser produtivo Olha que bonito Aquelas quedinhas Ali Daqui também dá pra ver Uns filetes De lá De cima Se eu pudesse Eu ia escalando Tudo isso aqui Pá 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 Se eu pudesse Não E eu posso Já estou aqui em cima Ai 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 Olha só Olha que legal Gente Escalei o paredão Ali Ah Foi difícil Mas consegui Tem outra Outro poço Aqui Gente Olha só Olha que bonitinho Essa é a parte de cima Daquela queda Lá que eu mostrei Pra vocês Olha que gostoso Ai Deu nesse poço Aqui Olha que gostoso Foi treta Chegar aqui Mas consegui Vamos embora Que agora A gente tem que Atravessar aqui Pra ver se eu consigo Chegar naquele Poço Ai Vai ser da hora Que acho que é o maior Poço que tem E quanto mais eu subo Mais esse rolê Fica gostoso Gente do céu A cachoeira Virou outra Né Eu estou sempre Acostumada A ir pela trilha Rapidinho E chegar até lá Vim dessa forma É completamente Uma experiência Diferente É o que eu falo Eu posso fazer um vídeo Mil vezes Nessa cachoeira E cada vídeo Vai ter uma experiência Diferente E significativa Meu Já vai aproveitando aí Se inscreveram no canal Deixando aquele like Escrevendo aí O que você está achando Desse rolê Porque eu não sei você Mas eu estou empolgadíssima Olha que lugar lindo Parece um conto de fadas Gente Que lindo Cheguei em outro poço Olha que delícia E ele nem é fundão Gente Meu Deus Hoje eu estou Superando Quem diria Que a Cristiane Que morava na zona sul De São Paulo Hoje em dia Viraria essa Caiçara Vamos dizer assim Abusada eu Ai que delícia Não gente Na moral Se você tem vontade De vir morar na Ilha Bela Vem logo Para de bobeira Ou se você tem vontade De morar em um lugar Que você tem sonho Não deixa A sua mente Dominar Achando que vai faltar dinheiro Oportunidade E tudo mais Deus dá um jeito Para tudo Tudo depende Da sua bravura Da sua força de vontade Tudo dá certo Tudo se encaixa E a vida é linda Bela E Empolgante Ai eu até me emociono Falando sabe Porque É muito gostoso Viver isso aqui É muito gostoso Estar no meio Dessa natureza Ela abraça a gente Por mais que tenha Um monte de perigo Na mata É Parece que Deus Vai mostrando o caminho Para você ficar bem Sabe Claro Você tem que ter responsabilidade Né Saber onde pisa E tudo mais Sempre pedir licença Para entrar na mata Pedir licença A todas As vidas Né Existentes No local Com muito respeito Sabedoria Sabendo que você Está invadindo O local Que não é seu Mas que Você pode Estar ali também Né Ai Estou emocionada Estou emocionada Sério Olhava de lá De cima Falava Meu Deus Como é que faz Para chegar ali E hoje Eu estou aqui Vivendo isso aqui Ai Está maravilhoso Gente Falta pouco Para chegar ali em cima Vamos que vamos Gente Olha isso aqui Essa é a queda Mais bonita Gente E eu cheguei Eu cheguei ao meu destino Final Cheguei aqui No topo Dessa cachoeira Eu tinha a maior vontade Fiquei olhando Para ela Olhando para mim Eu falei Quer saber Vou Fui Cheguei Está vendo galera Isso é a prova De tudo Que a gente quer Que a gente sonha A gente pode conquistar Basta Fazer as coisas Com sabedoria Segurança E ter muita coragem Pega essa visão Agora vou subir Até o poço Olha que linda Ai eu não canso de olhar Já estou aqui Há um tempo Admirando Essa cachoeira Ela é muito bonita É outro rolê Vindo aqui de baixo Viu E vocês lembram né Passei repelente Aquela hora Vim subindo Agora aqui Eles me atacaram de novo Ou seja Gente Tem que ficar cá mesmo Repelente A todo momento Molhou Secou Passou Depois de algumas horinhas Passa de novo E assim vai Dessa forma Você não vai passar perrengue Aqui na Ilha Bela Eu te garanto Porque se eu não passo Você também não vai passar Porque eu Minha gente É aquele negócio Vamos terminar de subir agora Para a gente tomar aquele banho gostoso Que eu vou me jogar No meu poço favorito Vamos embora Cheguei Uhul Olha meu poço aqui De azeite Ai que maravilhoso Quem se lembra aí do vídeo Você não viu esse vídeo ainda Vou deixar o card aqui Eu tinha medo Eu chegava nas cachoeiras assim Eu não pulava não Morria de medo Sempre eu estava com muito cuidado Assim Toda né Hoje em dia eu chego aqui Plá Meu piscinau Ai gente E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Minha gente Minha gente Ou gente boa Se inscreve lá No meu canal Minha gente Ou gente boa Se inscreve aqui no meu canal